E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui hoje em localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa vão se deixando o seu joinha, vão se inscrever no canal que tá bacana demais, o seu joinha é sinal que estão gostando. Lembrando também que temos uma playlist de peixes pra vocês, temos uma playlist de animais, temos uma playlist de plantas pra vocês e temos uma playlist de aves, localizações, tudo que você precisar pra matar o seu desafio de ar, nós temos aqui no canal, fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, aos finais de semana e feriado é às 11h da manhã. Então vamos subir o mapa, a Madame Nazar hoje se encontra aqui em Big Valley, Litquick, Litquick, ó o inglês do Play, tá ficando bom, até o final do ano nós estamos falando fluente. Litquick, pega a viagem aí pra Strombair, que a Madame Nazar hoje se encontra aqui, ó. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu!